E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra você que não me conhece e tá desembarcando aqui pela primeira vez, meu nome é Rafael Cis e eu tenho o prazer de trazer mais um super vídeo aí pra vocês. E dessa vez, pra você que gosta de personalização e quer dar aquela customizada no seu Nintendo Switch OLED, hoje eu trago o vídeo em parceria com a X-TemRate, que é um excelente fabricante de carcaças. Eles enviaram pra mim essa carcaça aqui, galera, pro meu Nintendo Switch OLED, na cor purple, né? Totalmente transparente. Eu tenho certeza que vai ficar um projeto irado. E vou até aproveitar e mostrar pra vocês. Atualmente o meu Nintendo Switch OLED está assim. Quando eu comprei ele, ele é a versão branca, tá? Eu fiz até um vídeo que eu vou deixar pra vocês no cardzinho, pra vocês acompanharem também toda a modificação que eu fiz nele através de skin. A Play Vital, que faz parte do grupo da X-TemRate também, na época me mandou essa skin que fez total diferença aqui com o meu Switch OLED, até porque ele é um Switch OLED branco e eu ficava bem receoso dele em cardinho com o tempo. E falando pra vocês, até hoje eu tenho esse medo, tá? Essa skin, ela cobre totalmente, né? Não somente aqui os Joy-Cons, mas toda a parte de trás do nosso Nintendo Switch OLED. Mas hoje, galera, eu vou fazer pra vocês um vídeo bem diferenciado. A gente vai trocar não somente a backplate do nosso Switch OLED, mas também toda a parte da carcaça desses Joy-Cons. Eu vou deixar ele todo transparente na cor purple e eu tenho certeza que vocês vão gostar de mais de toda essa customização. Pra você que é novo por aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, dá aquela ajuda pra gente, galera. Não custa absolutamente nada. Já clica no botão de se inscrever. Vem fazer parte da família Wiktek que eu tenho certeza que você vai adorar todos os outros vídeos que ainda vem por aqui. Vamos então rapidão fazer essa customização. Eu vou passar pra vocês um timelapse mostrando todos esses detalhes pra ser bem rápido e eu volto aqui com alguns detalhes mais também durante essa aplicação, falando pra vocês aquilo que eu achei e que foi difícil e mostrando o resultado final desse projetinho aqui. Vamos lá? Bem, galera, e já iniciando aqui, a gente precisa tirar os nossos Joy-Cons inicialmente porque eles são os últimos que a gente vai modificar qualquer coisa. Lembrar também que caso você esteja com qualquer jogo aqui já conectado, desconecte e tire o jogo também. Desconecta também, muita gente se esquece e acaba quebrando o cartão de memória, tá? Desconecte o cartão de memória. E a gente vai partir agora desmontando primeiramente essa backplate aqui, né? Tem alguns parafusos que a gente vai tirar dessa carcaça. Desmontando a backplate a gente já vai ter acesso pra configurar a nova backplate e depois tem uma parte um pouco mais tenso e a gente vai ter que tirar algumas peças internas pra poder trocar essa parte aqui que é a parte de baixo. Pra nosso vídeo não ficar tão longo, tem algumas partes que vão ser com o timelapse um pouco mais rápido e vocês vão acompanhar somente os detalhes. eu vou voltando aqui comentando algumas coisas pra vocês, principalmente as minhas principais dificuldades no momento de substituir essas peças. Vamos lá? Primeira coisa galera, é tirar esses parafusos originais e ir organizando todos eles separados por tamanho e ordem. Isso vai facilitar e muito no momento de montar novamente o switch e não vai deixar você errar o posicionamento de cada um dos parafusos danificando peças internas e montando errado. Aí no vídeo não dá pra ver, mas eu coloquei esses parafusos em uma caixinha organizadora separadas com números o que evita também perder qualquer parafuso na montagem, pois eles são extremamente pequenos. Caso você perca, no kit vem alguns parafusos extras do mesmo tamanho, o que dá pra salvar o rolê. Mesmo não sendo os originais, vai servir em caso de imprevistos. Então galera, já removi aqui primeiramente a backplate, tá? E vou falar pra vocês. Eu senti um pouquinho de dificuldade, não vou falar com vocês que é tão fácil, mas não pelo processo em si, tá? Um processo um pouco cuidadoso, mas o que eu senti de dificuldade foi nas ferramentas que eu recebi. Essa ferramenta vem direto no kit, eu achei que ela mais esponava os parafusos do que retirava em si. E eu tô utilizando outra ferramenta que funcionou perfeitamente bem e não tô tendo mais problema nenhum nesse momento aí de retirar parafuso. Vamos seguindo então aqui com a nossa customização. Vou transferir todas as peças dessa backplate antiga para a backplate nova e depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês como ficou esse resultado. Daí a gente já parte pra uma coisa mais hard, onde a gente vai precisar retirar as peças do Switch OLED pra trocar uma pecinha que, falo pra vocês, eu não trocaria não, mas vou trocar aí pelo bem da ciência. Vamos lá! Talvez essa foi a parte mais fácil de toda montagem. Você consegue transferir todos os itens de uma carcaça pra outra com muita facilidade e rapidez. Uma única dica que eu dou pra vocês é relacionado ao torque dos parafusos nessa nova carcaça. Por ela ser de um material diferente da carcaça original, ele é um pouco mais frágil. Não precisa forçar ou apertar muito pra que o parafuso fique bem fixo, tá? Se você percebeu que apertou e chegou no fim, evita apertar muito esse parafuso pra não rachar a carcaça nova. E já aqui, galera, com a nossa backplate montada, eu simplesmente transferi todas as peças da backplate antiga pra essa nova backplate. Mas essa partezinha aqui, que é a tampa basicamente ali, né, que faz o dock stand do nosso Switch OLED, eu não vou colocar no momento porque ela é a última coisa que a gente vai pregar aqui, né, que a gente vai parafusar. E agora, depois de transferir todas as peças da antiga pra essa backplate nova, a gente vai partir agora pra uma parte bem chatinha, que é mexer diretamente aqui nas peças no hardware do nosso Switch OLED. Eu vou precisar desmontar algumas coisas aqui, vocês vão acompanhar um pouquinho desse drama, tá? Pra trocar, galera, apenas essa pecinha aqui. Então vai ser uma trabalheira, eu acredito realmente que vai ser interessante, mas eu preciso trocar isso aqui pelo bem da ciência, que a gente vai trocar querendo ou não. Vamos aqui agora, eu vou trocar essa parte pra vocês, vou colocar aqui tudo bonitinho, vocês vão acompanhar em timelapse novamente aí pra não ficar tão longo o vídeo. Vou tentar trocar o mais rápido possível aqui e a gente volta pra mostrar o resultado, vamos lá? A mudança dessa pecinha abre diversas possibilidades muito boas se você tá precisando dar uma manutenção geral no seu Nintendo Switch. Pois pra mudar essa única peça, você vai precisar remover o cooler, desparafusar a placa-mãe inteira e remover diversos cabos flats que estão espalhados pela placa pra dar acesso aos parafusos que removem essa parte inferior. Então fazendo isso, é possível trocar a pasta térmica do processador, limpar e remover toda e qualquer poeira do cooler, além de fazer uma limpeza minuciosa em toda a placa utilizando álcool isopropílico. Se você tem experiência em manusear componentes internos como esses aí, basta seguir o passo a passo em vídeo fornecido pela própria Extreme Hate, que não tem erro. Presta bastante atenção em cada detalhe do vídeo, faz igual que não vai ter problema algum. Mas se você não tiver experiência alguma no assunto e sentir muita dificuldade, eu super recomendo você repassar o seu Nintendo Switch pra qualquer técnico em videogames, que ele vai conseguir fazer todo o procedimento com muita segurança, evitando qualquer dor de cabeça ou danos ao seu console. Depois de fixar a pecinha na parte inferior do Nintendo Switch, o que nos resta agora é refazer todo esse passo a passo, porém montando cada peça em seu devido lugar, ficando bem atento a ordem correta dos parafusos e tomando muito cuidado em reposicionar todos os cabos flat. Como vocês conseguem ver aí no vídeo, eu já aproveito e vou limpando todo o resíduo que tinha de pasta térmica do processador, que por sinal, tinha muita sujeira espalhada ao redor da placa. Eu vou reposicionando toda a carenagem interna e recolocando os cabos que fazem parte do sistema Wi-Fi para conseguir finalizar essa parte do tablet com tudo no seu devido lugar. E já aqui galera com a nossa backplate instalada. Vocês acompanharam todo esse processo aí através do timelapse. Eu não quis galera nem me estender um pouco sabe, na parte de remontagem, porque basicamente é colocar tudo no lugar. Foi o que eu fiz aqui, foi muito rápido para fazer esse processo. Eu achei inclusive que remontar foi muito mais fácil do que toda a parte de desmonte ali né, de separar peça por peça. Aproveitei e troquei inclusive a pasta térmica dele tá. O meu Switch OLED estava com a pasta bem desgastada. Acabei colocando essa pasta aqui ó, da Thermal Grease, que é uma pasta para overclock, uma pasta muito boa. Aproveitei e já dei aquela geral, limpei com álcool isopropílico, tudo que estava meio que sujo. Tirei poeira que tinha que realmente armazenar, dando um pouquinho de poeira no console. Mas está aqui ó, para vocês verem. 100% instalado galera, muito, muito, muito fácil mesmo. E agora, já aqui inclusive, vou até ligar aqui para vocês verem. Ele tá ligando galera, numa boa, tá 100%. E o que tá faltando agora galera, é dar aquele grau também nos Joy-Cons. Vou trocar a carcaça dele todinho. Vocês vão acompanhar rapidinho aí via a Timelapse. E eu volto aqui para mostrar para vocês esse projeto já pronto. Vamos lá! Apesar de muita gente comentar que abrir um Joy-Con é uma tarefa muito difícil, eu achei a parte mais fácil de todo o processo. Na realidade, o que você precisa prestar muita atenção nessa parte, é porque temos cabos flats espalhados por todo lado internamente. Eu senti uma dificuldade momentânea, porque o vídeo tutorial mostrava um outro Joy-Con mais antigo que o meu, ou seja, a versão V1. Mas foi tudo muito parecido, facilitando bastante a conclusão dessa nossa customização. Vamos lá ver tudo isso pronto então! Música 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 E já aqui galera com a nossa customização pronta, olha que lindo que ficou esse Nintendo Switch OLED. Há muito tempo na verdade eu já queria transformar todos os meus principais consoles dessa atual geração nessa mesma coloração, porque eu venho aí desde o Game Boy Atomic Purple né, o nosso Game Boy Color, ele já tinha essa exata coloração que vocês estão vendo aqui, e eu queria ter todos os meus principais consoles portáteis com essa mesma cor também. Como vocês estão vendo, tenho aqui o Steam Deck, que também tem vídeo no canal mostrando toda a parte de personalização, de como eu troquei essa carcaça e essa tela inclusive. Tô deixando para vocês aqui um cardzinho caso você queira conhecer esse vídeo também. Mas aqui galera, se tratando diretamente da customização desse Nintendo Switch OLED, olha que coisa bacana, ficou muito, muito lindo mesmo. Lembrando que para você que pensa em customizar o seu Switch OLED também do seu jeito, com qualquer outra coloração e qualquer outro estilo de carcaça, a Extreme Red tem diversos modelos lá para vocês escolherem. Eu vou deixar aí o link na descrição desse vídeo com a melhor opção de compra também, caso vocês queiram comprar carcaças iguaizinhas a essa aqui. Não somente para o Nintendo Switch, mas para o seu Steam Deck ou qualquer outro console, lá tem muita opção bacana para vocês conhecerem. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like aí que ajuda muito o nosso trabalho a permanecer aqui no YouTube. Não deixa de assistir os nossos próximos vídeos porque tem muita coisa bacana que ainda vai passar por aqui. Deixa aquela sua inscrição marota e o seu like nesse vídeo que ajuda muito a gente a permanecer com esse trabalho aqui no YouTube. Eu vejo vocês então em um próximo vídeo. Aquele abraço e até mais!